Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a agomelatina. Ela não foi aprovada no FGI, mas é utilizada nos outros países como o valdoxan. Ele é um antagonista de 5-HT2C e um melatoninérgico. O sinergismo entre o antagonismo de 5-HT2B e o agonismo de MT1 e 2 estimula a neurogênese e aumento de BDNF e reajuste de fase sono-vigida, principalmente no núcleo supraquiasmático e no córtex pré-frontal, onde há aumento de difusão de dopamina. Sem evidências completas para tratamento, mas utilizado no TAG e depressão. Pode ser utilizado com alimento, tem um pico de 1 a 2 horas, meia-vida de 2 a 3 horas, excreção renal e enzima P1 a 2. Início de 25mg à noite, máximo de 50. Apesar de receptores de melatonina, ele pode causar insônia após algumas semanas e também cefaleia, tontura e náusea. Ele é contraindicado para insuficiência hepática e uso concomitante de imbedores de 1 a 2 como fluvoxamina e ciprofloxacina.